Eu sou a tua mulher de sofrimento que despreza Eu sou a tua mulher de sofrimento que despreza Eu é que passei fome do meu cabelo, não se fala Esquecei o tudo que passamos por a queja Pusei no fogareiro dormindo, olhando a mulher que me abandono O marido é ingrato O marido é ingrato O meu marido é ingrato Eu sou a tua mulher de sofrimento que despreza Eu sou a tua mulher de sofrimento que despreza Eu é que passei fome do meu cabelo, não se fala Esquecei o tudo que passamos por a queja Pusei no fogareiro dormindo, olhando a mulher que me abandono O marido é ingrato O meu marido é ingrato O meu marido é ingrato As minhas amigas me agitavam, mas eu não te fugi Minha família não te queria, mesmo assim não te deixei Agora conseguiu a massa querer me trocar por outra Sou pro que consegue o dinheiro, agora tens a minha despreza O marido é ingrato O meu 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 marido é ingrato A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL